A família Matibian Modesta Taikorre lamenta o atendimento pessoal-saúde e o Hospital Nacional na operação sala não foi em Moro Tarde. A família Matibian Modesta Taikorre considera a matibian a Cotuís e a Loura Nida Fulane e o Hospital Nacional na operação sala não foi em Moro Tarde. A família Matibian conta que a Loura Núria e a Loura Núria Sinhaut Fulane em Setembro. A família Matibian Modesta Taikorre e a Clínica Privada ICC e a Loura Núria Detecta Morasquista não é médico se recomenda o de transferir ao Hospital Nacional a ter a operação. A família Matibian Modesta Taikorre tem a operação baquista, não é? O de montar cateter, não é? A família Matibian Modesta Taikorre tem a operação Loura Nida e a Loura Nida matibian Cabo Mbubu Fali também é médico se retete que precisa ter a operação segunda. Não é a operação segunda, não é? Médico Especialista Sira Precisa e Moro Cultraviz. O de detecta, faz lanço e a operação primeiro, não é? Mas bem o Hospital Nacional a Moro Creferre e a Laira. Não é a família Simo Receita, não é? O de Babuca e a Clínica Privada, mas bem durante o Loura Ntolo, a família Sirabuca e Moro, não é? A operação segunda, não é? A tarde Matibian, a condição continua grave, mas bem a reta na observação rotina, o se pessoal saúdi Sira. Já foi matibian na condição grave, o médico Sira foi enfotear em Moro Cultraviz, na família Sirabuca, a audição do Matibian Loura na operação segunda, mas bem a matibian na rotina e a operação. Primeiro, a operação foi lançada, também atende, atende, atende o paciente, no momento que não vai, começa a ver, a muscula, o sinal, não é? A tua grave, vai, vai. Segundo, a força detectada morata, o treinador ver a sinal, nos cimais, as le indigenous pessoas, e nós, o empat Eduardo, e a Cronxia, a pleada da que vocêJohnszy muito feia. Siza-se dê! MasComedece-se? O treinador disse? O treinador teve atenção da absoluta a a rodinha, para que o treinador tenha acima azul, o treinador era esta protectão e a todos, até o treinador estava a refém. O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão e o meu irmão. Além da família russa, o Ministério da Saúde, o Hospital Nacional, o Hospital Nacional de Saúde, o Hospital Nacional de Saúde. O Hospital Nacional de Saúde é um sistema de atendimento. A informação na engenharia confirma o P Ministério de Saúde, Vidal de Jesus Lopes, Maibeni Ratete, Receita Conselho Diretivo, O Hospital Nacional Guido Valadares se dá oximo relatório com Abacazunei, Santina de Jesus, Agina Lola, GME.